O mercado de casamentos se prepara para novos contratos e boas oportunidades de negócio. A expectativa é que as festas movimentem 40 bilhões de reais só este ano, 2023. Confira agora na reportagem de Camila Xavier. O mercado de casamentos teve que se reinventar nos últimos anos. Com a pandemia da Covid-19, as festas foram impactadas, forçando os profissionais a repensarem os modelos de negócio. A Fernanda começou compartilhando os próprios vestidos de festas com a mãe e as irmãs, que vestiam a mesma numeração. Daí, surgiu a ideia de alugar para outras pessoas um empreendimento sustentável de closet compartilhado. A ideia era fazer um modelo de negócio diferente e a Maria Vestido trouxe uma inovação para o mercado de casamento em Brasília. A gente atende basicamente o público que frequenta casamentos, madrinhas, convidadas de festas que precisam de um traje social para esses eventos. De acordo com a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a BRAP, as festas em geral movimentam 3,8% do PIB no país, sendo responsável por gerar 6,6% de empregos no Brasil. São mais de 200 mil vagas formais e informais, como a de costureira, cerimonialista, motorista e por aí vai. Segundo a BRAP, cerca de 20% dos quase 3 milhões de microempreendedores individuais do país atuam no setor de festas e eventos. Casamentos estão chegando a mil, então o pessoal resolveu casar de fato e a gente espera que o mercado se superaqueça mais do que antes, então que as noivas venham com muita força, muita vontade. Mariana é cerimonialista há 10 anos. É ela quem orienta e auxilia as noivas nas etapas que antecedem o tão sonhado dia do casamento. Além de organizar as festas de outras mulheres, ela agora prepara a própria celebração. Fiquei noiva em junho e caso em setembro. Em pouco tempo, consegui já montar o casamento completo. Eu acho que foi por isso que facilitou, né? Eu sou cerimonialista, minha mãe decora casamentos e o meu noivo é dono de buffet. Então a festa já está pronta praticamente, né? Nós sabemos que existem muitos detalhes, mas conhecendo as pessoas certas, os preços certos, a gente conseguiu fazer tudo de uma forma bem breve. Aqui neste ateliê são confeccionados aproximadamente 500 vestidos de noiva por ano. Cada vestido desse leva em média dois meses para ficar pronto, dependendo do modelo e do tipo de bordado. O mercado de casamentos no Brasil segue em alta, com agenda cheia até 2024. Foram todos fabricados para uma noiva, foram todos feitos exclusivos para uma noiva, desenhados e pensados para ela. E aqui é o tipo que eu mais gosto, que é personalizar um vestido para a noiva. Ela chegar aí, porque eu acho que toda noiva é única. Thailine identifica de longe o perfil da noiva e já sugere o vestido ideal, que pode custar a partir de 4 mil reais. Eu sou consultora de imagem também e quando elas chegam no ateliê eu já identifico mais ou menos o estilo dela. E aí nisso elas me trazem também alguma referência, alguma foto, alguma coisa que elas sonham. E aí a gente vai ali organizando aquele estilo, aí eu desenho, coloco no papel para ela, para ela ver se é. Pego uns vestidos prontos também, provo nela, para ela ficar mais confortável, se sentir mais confiante na hora de mandar, né, fabricar mesmo. Já tem dois anos que eu estou planejando esse casamento junto com o meu noivo e está marcado para dia 25 de maio do ano que vem. É um sonho e eu estou super ansiosa, estou nervosa, inclusive de estar aqui, né, vestido, né, que é o mais importante e é o que mais deixa a gente nervosa também. Com o mercado aquecido, os casamentos devem movimentar cerca de 40 bilhões de reais em 2023. O dado é da Abra Festa, a Associação Brasileira de Eventos. E 2024 promete ainda mais festas para celebrar o amor. Tá com a agenda cheia até o final do ano? Tá com a agenda cheia, tá lotado. E já tem já vestido para entregar para o ano que vem também? Muitos, muitos, muitos têm vestido até para novembro do ano que vem já. Muitos, muitos têm vestido até para novembro do ano que vem já.